Olá pessoal, estou aqui novamente à presença de vocês para passar mais uma dica em relação ao IBGE. E a minha dica de hoje, ela está ligada aos princípios fundamentais que deve nortear o IBGE. Aí vocês entendam já a dica do seguinte, princípios fundamentais. Tudo que é princípio é ponto de partida, é referência. Princípio, a concepção de princípio já significa algo que é de extrema importância. E quando pega princípios fundamentais, então, a importância aumenta mais ainda. E é comum em prova os examinadores fazerem perguntas sobre princípios. Então, não esqueçam, em relação ao IBGE, a questão da imparcialidade que ele tem que ter, a respeito da igualdade no acesso de informações, o respeito à eficiência, que é um princípio, inclusive, constitucional, o respeito ao princípio da confidencialidade, muitas vezes informações que ele obtém, o respeito à cooperação internacional, também é importante, a respeitar padrões internacionais, a respeitar a legislação. Não pode, em nenhum momento, fugir ao princípio da legalidade. Há o respeito, para finalizar, de dica nos princípios fundamentais, a padrões de ética. Não podemos nos afastar de ética. Ética é um tema que é muito falado, muito utilizado, e cada vez mais entra em concursos públicos. Então, dentro dos princípios do IBGE, o respeito a padrões éticos. Fico por aqui na minha dica de hoje. Até uma próxima dica.